Beijo, titias! Chegou na parte do dia, né? Já são seis da tarde e agora, agora, enfim, que eu vou arrumar a minha cama. Hoje é dia de trocar as roupas de cama, segunda-feira, tudo limpinho. Agora começar a semana com tudo limpinho. Vou trocar as toalhas que estão aqui no banheiro. Vou trocar as roupas de cama da Alice. Ah, 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 ah! O que você está fazendo? Ah, eu estou! Oi, titias! Fala, oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? O que é isso? Adivinha o que eu estou fazendo? Ah, eu estou! Eu estou mexendo na minha janela! Manda um beijo, assim, ó! Mua! Um beijo, titias! Mua! Mua! Ai, ela está entrando raio de sol ali? Ai, ela está gostando do... Manda o fecho de luz que está ali. Né, meu amor? Não é verdade? Conta para, titias, que você está fazendo bagunça. Fala, titias! Eu estou fazendo bagunça! Caduça! Caduça! É, bagunça! Não puxa! Fala, puxa o fiozinho da minha câmera. Você está fazendo muita bagunça, é? É? Canta a música dos escravos de Jó para as titias. Escravos de Jó jogavam caxanga. Canta! Tira a porra e deixa ficar. Canta! Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Tira a porra e deixa ficar. É, que voz é essa? Versão heavy metal? É? Tira a porra e... Canta! Deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Canta! Canta, meu amor! Ela não está feia de cantar. Ela canta tão bonitinha essa música, ela canta inteirinha. Né, filha? Só que quando eu quero mostrar, ela não canta, é claro. Pra quê? Mas legal contrariar a mamãe. Pula, 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 pula. A pula, pula, é. Você vai quebrar a sua cama, sabia? 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 Sabia. É, sabia, né? É claro que você sabia disso. Bagunceira. Pula, 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 pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Aí você está arrumando a cama, de repente você se depara com essa cena. O que você está fazendo? Fala bagunça, mamãe. Bagunça, mamãe. Estou vendo. Ela não pode me ver arrumar a cama que ela veio se jogar. Tome. Eu soube. Tome. Tome. Pronto, primeiro quarto arrumado, agora falta arrumar esse, a bagunça básica da Dona Alicinha, né filha? Do que que você tá brincando? Uma boneca, mamãe. Então tá bom. Cama quase arrumada, né? Pra que arrumar a cama? É bobeira. Olha, ela adora ficar na cama dela. Ah, Alice, a mamãe acabou de arrumar. E você já se colocou aí? Fala, titias. Titias. Eu adoro minha cama. Adoro, adoro. 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 A minha. A minha. Cama. Toma. Ah, eu adoro minha cama. Eu tô com a cama. É, viva! Toca aqui. Yes, 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 yes. Toca aí. Yes, 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 yes. Sua bagunceira. Eu vou achar tudo. São sete horas da noite, titias. E eu já tomei banho e estou escovando o meu dentinho. Ah, dentinho. Dentinho? Você tá escovando o dentinho? Devagar, devagar. Escova o dentinho, escova. Tch, 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 tch. Baby Alive está ali a postos, como sempre. Né, filha? Ela é, mamãe? Ela tá me esperando. Ela já tomou o banhinho dela. Eu vou arrumar a bagunça que tá o quarto dela, né? Porque... Pra que arrumar, né? Olha que zona que ela fez, olha. Estávamos brincando. Aí agora eu vou... Eu vou trocar ela. Vou arrumar essa bagunça aqui. Vou descer. Vou preparar alguma coisa pra ela jantar. Eu tenho pizza. Eu fiz ontem à noite, né? No domingo à noite. Pizza de peito de peru com mussarela. Hum, ficou bom demais. Então eu vou comer os pedacinhos que sobraram. E pra Alice, claro, né? Vou dar outra coisa. Vou fazer outra coisa pra ela. Escova o dente? E... E é isso. Vou arrumar aquela zona ali. E aí 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 Eu descobri que eu tenho bastante roupa pra passar Eu vou aproveitar e vou passar hoje à noite Depois que a minha oncinha dormir Né, minha onça E aqui são as roupas que não passam, né? Que eu lavei os tapetes Tem algumas roupas de cama, meia É uma roupinha de dormir que ela é de cedo Então Eu vou ter essas roupinhas aqui pra passar hoje à noite Beleza Pronto Eu já passei o aspirador Agora eu vou levar a minha pequenininha pra dormir São nove e quinze É Ainda tenho roupa pra passar Né, meu amor? Pega a Baby Alive Vamos subir A Juju e a Sara Conta pra Chitinhas Como chama essa Baby Alive aqui, ó? Não quer falar Ela chama essa daqui de Sara E essa daqui de Juju Ah, é a Sara Essa daqui é a Sara? É? E essa daqui? Quem é essa daqui? A Juju, mamãe Ela tá morrendo de sono Bom Então é isso Agora eu vou levar ela lá pra dormir Vou apagar as luzes aqui E depois eu volto Porque eu tenho roupa batendo Tenho louça pra lavar Roupa pra passar Né, meu amor? Dá tchau pras titias Tchau, tia Tchau, tia Eu vou mimir Mimir, mimir Até amanhã Que bom Tchau Tchau Tudo arrumadinho Já estendi as minhas toalhas O roupão da Alissa A toalhinha da Alissa Os tapetes que terminaram de secar Já coloquei algumas roupas de molho Uns baldes aqui debaixo da pia Agora eu vou passar roupa Viva Como diz a Alissa Viva É Já terminei aqui a louça Tô com preguiça de secar Vai ficar ali A sala já tá mais ou menos em ordem Né, só falta guardar essa baguncinha aqui É Vou assistir especial da Xuxa Ninguém merece Só Alice mesmo Pra me fazer gostar da Xuxa de novo Aí eu tô Enquanto isso eu tô vendo um filme aqui da Globo É Eu queria muito ver esse filme Mas Eu quero ver a Xuxa Quero relembrar da minha infância um pouquinho Tô tão acostumada com as músicas da Xuxa Que Ah, meu Deus do céu Alice escuta o dia todo E é isso Agora eu vou passar um pouquinho de roupa Bom, pessoal Eu vou começar então a passar roupa aqui Já vou ligar o ferro O programa da Xuxa não começou ainda Não sei porquê Será que eu errei o dia? É Vou ficando por aqui A Alice já tá dormindo, né São 10h40 já 10h40 da noite Vou aqui fazer a minha terapia E amanhã eu tô de volta com um novo vídeo Obrigada por assistirem Um grande beijo E até amanhã Tchau